Seja bem-vindo à síntese informativa da TVBELES. O Sindicato dos Médicos Angolanos garante ter provas de que Silvio Dalla não morreu de causas naturais e critica a bastonária por ter desmarcado ontem na manifestação realizada na capital. Os ativistas angolanos transformam o pedonal em biblioteca pública e de acesso gratuito. Linhas Aéreas de Angola realizará amanhã o primeiro voo inaugural com o novo avião comercial após uma suspensão devido à pandemia da Covid-19 no mês de março do ano em curso. E para fechar, desporto internacional, o treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, testa positivo à Covid-19. Foram essas informações que preparámos com muito amor para a sua casa. Até lá, previna-se da Covid-19. Aceitamos que somos TVBELES. Feito com amor para a sua casa.